Olá turminha, tudo bom com vocês? Mais uma aulinha de matemática. Hoje a Tia Kelly vai trabalhar com vocês um assunto novo, mas preste atenção que é bem facinho, tá? Vamos lá, porque hoje eu vou voltar com a casa aqui da unidade da dezena, tá bom? Mas antes, abra o seu livrinho aí na página 162, que a gente já vai começar, ok? Então vamos lá, meus amores, preste atenção, porque a Tia Kelly vai voltar naquela historinha do pensador. Sabe por quê? Porque, pessoal, acredita que chegou mais um amiguinho pra ficar morando nessa árvore aqui? Sim, verdade. Só que lembra que a Tia Kelly falou que o pensador não queria mais ninguém debaixo da árvore? Aí o que esse amiguinho foi fazer? Ué, gente, eu não posso entrar na casa da dezena porque eu estou sozinho. Então, grupinho da unidade, vamos saindo e vamos entrar comigo aqui na casa da dezena, porque, ó, aqui, vamos contar quantos nós temos ali dentro? Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E com esse amiguinho novo que chegou, formamos dez, um grupinho de dez. Então, ó, vamos saindo da casa da unidade, porque a partir desse momento vocês vão pra onde, gente? Pra casa da dezena. Então formamos mais um grupo nessa casa da dezena, pessoal? Então, aqui, ó, Tia Kelly juntou o grupinho de dez amiguinhos e agora eles estão aqui, ó, formando dois grupinhos. Então, pessoal, vamos lá. Se eu sei que uma dezena é dez unidades, duas dezenas é quanto, pessoal? Duas dezenas é dois grupinhos de dez unidades. Então, duas dezenas é a mesma coisa que vinte unidades. Então, vamos lá, presta atenção. Se a Tia Kelly colocasse mais um grupinho desse aqui dentro, olha, vamos lá. Esse, lembra que a Tia Kelly falou que o material dourado, cada barrinha vale dez? Então, vamos lá, ó, um, dois, três dezenas. Então, eu tenho quanto, pessoal? Aqui, ó, três dezenas. É a mesma coisa que trinta unidades. Eu formei o número trinta aqui, ó, ok? E se chegar mais um aqui, pessoal, na casinha da dezena? Olha aqui, ó, uma, um, dois, três, quatro. Eu formei quatro dezenas. Quatro dezenas. É a mesma coisa que quarenta unidades. Ok? Olha lá, uma dezena, dez unidades. Duas dezenas, vinte unidades. Então, vamos lá. Três dezenas, trinta unidades. Quatro dezenas, quarenta unidades. Pessoal, e cinco dezenas? Cinco dezenas é a mesma coisa que cinquenta unidades. Então, ó, cinco dezenas é igual a cinquenta unidades. E se a Tia quer colocar mais um grupinho de dez aqui, pessoal? Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, seis dezenas é a mesma coisa que sessenta unidades. Então, gente, para cada quadradinho desse, representa dez unidades. Ok? Tia Kelly já botou um grupo de dez. Um grupo, aqui, mais um, tá? Que corresponde a vinte. O outro, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. E se a Tia Kelly colocasse mais um, gente? Vamos lá. Então, aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete dezenas. Sete dezenas. É a mesma coisa que setenta unidades. E oito, pessoal? Se a Tia Kelly colocar mais um aqui na casa da dezena. Oito dezenas é a mesma coisa que... Quanto? Oitenta unidades. Unidades. E se eu colocar mais um aqui? Vão formar quantas? Nove dezenas. Então, nove dezenas... É a mesma coisa. É igual a noventa unidades. Então, aqui, nós aprendemos que as dezenas exatas são os grupinhos que estão aqui nessa casinha aqui. Vamos lá. Um grupo. Quando só tinha um grupinho, eu formei uma dezena. Aumentei mais um grupinho. Duas dezenas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu tenho nove dezenas, que é igual a noventa unidades. Ok? Vamos lá para o nosso livrinho? Aqui está dizendo assim, ó. Dezenas exatas. Então, vamos lá. Olha o amiguinho falando aqui, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e noventa. São dezenas exatas. Sim! Porque, ó. Tia Kelly colocou algum quadradinho aqui na unidade? Não. Então, vamos lá aqui, ó. Coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupos na dezena, que corresponde ao número noventa. É isso aí, ok? Então, é uma dezena exata. Não tem nada na unidade, ó. Zero na unidade. Então, todos esses números que a Tia Kelly falou para vocês aqui, ó. Vinte, trinta, quarenta, olha aqui, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e noventa. São dezenas exatas, ok? Vamos voltar para o livro. Podemos representar essas dezenas exatas com material dourado. Observe aí, ó. Vocês estão vendo aqui, no primeiro quadradinho aqui, ó. Só temos uma barrinha. Essa barrinha, ela tem dez quadradinhos cubinhos pequenininhos. Uma dezena ou dez unidades. No próximo, tem duas barrinhas. Duas dezenas ou vinte unidades. No próximo, é baixo. Três barrinhas. Uma, duas, três. Três dezenas ou trinta unidades. Na página cento e sessenta e três, agora, temos uma, duas, três, quatro dezenas ou quarenta unidades. Abaixo, agora, temos uma, duas, três, quatro, cinco barrinhas. Representando cinco dezenas ou cinquenta unidades. O que a Tia Kelly fez com vocês aqui no quadro. Vamos lá. Vamos contar agora as barrinhas abaixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis barrinhas. Seis dezenas ou sessenta unidades. Depois, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete barrinhas. Sete dezenas ou setenta unidades. Aqui o penúltimo. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito barrinhas. Representando oito dezenas ou oitenta unidades. E, por fim, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove barrinhas. Que representa nove dezenas. Não foi que a Tia Kelly terminou aqui? Ou noventa unidades. Então, meus amores, esses números que a Tia Kelly trabalhou com vocês hoje são dezenas exatas, ok? Então, vou deixar uma folhinha aqui pra vocês trabalharem. E na próxima aulinha a gente vai continuar falando da dezena exata, tá bom? Por enquanto, a Tia Kelly só iniciou pra gente trabalhar esse assunto. Vou deixar uma folhinha e na próxima aula a gente continua no livro. Um beijo grande pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí